Música Os teus becos que foram picadas Tuas ruas que foram bandeiras Formam hoje a Altaneira cidade Grande urbe das plagas mineiras Paracatu do Príncipe Do ouro do esplendor Dos boritis de ar em luz Do nosso eterno amor As igrejas na fé levantadas Sob um céu de suave beleza São tuas verdades sagradas Testemunhas de tua grandeza Paracatu do Príncipe Do ouro do esplendor Dos boritis de ar em luz Do nosso eterno amor Teus heróis, teu provito, a história São agora o mais caro tesouro Do fulgor de um passado de glória Ó cidade da fé e do ouro Paracatu do Príncipe Do ouro do esplendor Dos coritis de ar em luz Do nosso eterno amor Por teu povo em labor permanente Por teu solo fecundo e enlevado As de ter exaltando o presente Um futuro maior que o passado Paracatu do Príncipe Do ouro do esplendor Dos boritis de ar em luz Do nosso eterno amor Do nosso eterno amor